Aleluia, obrigado pastor, amém, a graça e a paz do Senhor Jesus, preciosa igreja do Senhor, Glórias a Deus, que oportunidade gloriosa que nós temos mais uma vez de estarmos com a igreja do Senhor Jesus, com o povo de Deus, nessa oportunidade que eu vou estar trazendo a palavra de Deus aqui nesse lugar precioso, amém. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Josué, também quero já aproveitar, antes que eu esqueça, de agradecer a Deus por essa oportunidade, como o pastor bem disse aqui, o pastor Marcos, é uma responsabilidade, amados, não é uma brincadeira, é algo muito importante, é uma responsabilidade que fica sobre os nossos ombros, cada vez que eu prego, já preguei várias vezes, mas cada vez que eu prego, para mim é como se fosse a primeira, eu tenho como responsabilidade como se fosse a primeira, amém. Então, eu peço a Deus que me ajude, me dê graça e me dê favor, unja os meus lábios e unja também os ouvidos daqueles que estão ouvindo. Quem veio aqui para ouvir a voz de Deus nessa noite, diga Glória a Deus. Irmãos, eu sinto já, sinto já o poder de Deus aqui, desde o momento que eu cheguei aqui, quando o culto começou, eu sentia já a unção de Deus, o poder de Deus, para isso, para você receber mais de Deus, é necessário que você dê lugar ao Senhor. Quando você sentir Deus operando, não fique acanhado, não fique com vergonha de quem está do seu lado, dê lugar mesmo, abra o seu coração mesmo e diga, Senhor, visita a minha vida com o teu poder, Pai. Eu sou teu vaso, eu sou teu filho, eu sou tua filha, eu quero uma coisa nova para a minha vida, me abençoa. Deus tem coisas novas preparadas para a vida de cada um de vocês aqui nessa noite. Não importa que mal pode estar acontecendo lá fora, nesse mundo, a voz do inimigo não pode ser mais alta. Deus, Deus, Ele tem dito para a sua igreja, para o seu povo, que Ele tem preparado coisas boas para você. Deus tem pensamentos de paz, Deus tem pensamentos de um bom futuro preparado para a sua vida, em nome de Jesus. Quem crê e recebe isso, as promessas de Deus sobre a sua vida, diga glória a Deus, diga eu, receba em nome de Jesus. Aleluia. Vamos dar um forte aplauso, louvor ao nome do Senhor nessa noite, amados. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. As aplausos são para o Senhor Jesus. Ele é o único que é digno de honra, de glória, de louvor e majestade. Aleluia. Se você fizer isso da sua vida, se você pegar a sua vida e disser, Senhor, eu quero que a minha vida seja para o louvor da Tua glória. Eu quero ser um instrumento para a Tua glória, Senhor. Me ajuda. Brilha o Teu rosto para mim. Me favorece, Senhor. Aplana os caminhos que estiverem tortuosos. O Senhor prometeu na Sua palavra que Ele iria endireitar os caminhos tortuosos. Se você tem dificuldades, se você tem problemas, se você tem falhas, não se preocupe com isso. Não se desanime, ok? Não se desanime. O inimigo vai tentar desanimar você, mas você diga, Senhor, me ajuda. O Senhor prometeu que ia planar os caminhos, ia me mostrar, ia endireitar os caminhos tortuosos e iria fazer das minhas veredas. Vereda quer dizer o caminho, a caminhada do viajante. Que o Senhor ia fazer da minha caminhada uma vereda plana. Então, você pode pedir isso a Deus. Deus vai te ajudar. Deus vai dar a força que você precisa. Vai te ajudar no seu trabalho, na sua semana, na sua família, como uma esposa, como um marido, como um filho, em nome de Jesus. Deus não quer você desanimado. Deus não quer você triste. Deus não quer você derrotado. Irmão, todo crente passa por dificuldade, irmão. Uma coisa é você passar por dificuldade e por lutas. Outra coisa é você ser fracassado. Nenhum de vocês são fracassados. Vocês são vitoriosos. Vocês são mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Mais do que vencedores. Só isso em nome de Jesus. Vocês têm o Espírito de Deus na vida de vocês. Vocês têm a presença do Senhor Jesus na vida de vocês. Vocês são um corpo de Cristo. Diga, eu sou o corpo de Cristo. Diga, eu tenho o Espírito de Deus. Glórias a Deus. Amém? Então, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade preciosa. Ao pastor Josué, o pastor dessa igreja. As escrituras chamam cada pastor, o pastor titular, o pastor responsável. Os outros também, obviamente, que ajudam, que oram. Sem eles, sem o pastor Marcos, por exemplo, sem a pastora Márcia e outros homens de Deus também que assessoram o pastor Josué. Eu acredito que o pastor Josué não seria tão bem-aventurado. Amém? Esses homens de Deus, vocês devem honrá-los, respeitá-los e orar pela vida deles grandemente em nome de Jesus. Amém? Então, eu agradeço a Deus pela vida do pastor Josué, o anjo dessa igreja, por Deus que me dá essa oportunidade através do pastor Josué. Louvo a Deus e fico muito feliz também pela vida do pastor Marcos, pela vida da pastora Márcia, esse casal abençoado de Deus, que Deus continua usando aqui. Irmãos, o Senhor Jesus, o Senhor Jesus, quando voltar, vai arrebatar a sua igreja, vai arrebatar esse casal. Amém? Eu louvo a Deus. Irmãos, eu digo isso porque eu fico na expectativa, irmãos, da volta do Senhor Jesus. Parece que crente frio, irmã, crente frio fica na expectativa só da morte. Eu sei, irmão, pode acontecer com qualquer um, mas o apóstolo Paulo, ele falou em Tessalonicense que nós devemos nos consolar com essas coisas. Ele falou, ele explicou sobre a volta do Senhor Jesus, falando sobre o arrebatamento daqueles que já haviam morrido, a transformação dos corpos dos nossos irmãos, que já morreram, ele falou da transformação dos nossos corpos, daqueles que estiverem vivos serão arrebatados, e ele disse, consolaivos com essas coisas. Então, eu não vou consolar vocês, dizendo assim, olha, irmãos, um dia tudo vai passar, um dia você vai morrer. Não foi isso que as Escrituras nos ensinaram. Elas dizem para nós nos consolarmos a respeito da volta do Senhor Jesus. É isso que vai dar fé, vai dar força, vai dar ânimo para a igreja do Senhor Jesus, triunfante, continuar marchando e caminhando na presença de Deus. A grande esperança dessa igreja, amados, não é, não está, não estão nas coisas materiais, embora nós precisamos também que Deus nos abençoe, e Deus tem promessas de nos abençoar e de nos ajudar. A grande esperança dessa igreja, alguns têm a esperança de se casar, mas não todos, eu já estou casado, não tem mais essa esperança. Outros têm a esperança de comprar uma casa, outros não, já tem uma casa. Mas a maior esperança dessa igreja, e de todo o corpo de Cristo, é a volta do nosso Senhor Jesus, vir para arrebatar a sua igreja, glórias a Deus. Quantos aqui estão esperando o Senhor Jesus voltar, vir para buscar a sua igreja, vai ser um dia glorioso e magnífico em nome de Jesus. Quantos estão esperando por isso? Aleluia. Glórias a Deus. Oh, aleluia. Quem já leu uma porção das escrituras hoje, no dia de hoje? Quem já leu uma porção das escrituras? Quem já orou? Quem já dobrou os joelhinhos hoje, já falou com Deus, pediu a Deus para te ajudar, ter misericórdia, abençoar a sua família? Quem já falou em mistérios hoje também? Amém? A escritura diz lá em Coríntios, que aquele que fala em línguas estranhas não fala os homens, mas fala Deus e edifica-se a si mesmo. A tradução ali quer dizer que você se constrói em todas as áreas, na área emocional, na sua mente, no seu corpo. Você sabia que a sua saúde, o seu estado emocional também é tocado quando você fala em línguas estranhas? Quem acha que isso aí não é muito necessário? Ah, irmão, isso não é muito necessário. Isso é para o tempo antigo. Quem acha que o poder de Deus era só para aqueles dias? Olha, você está perdendo uma coisa muito boa, hein? Amém? Então, peça a Deus para te batizar. Você vai sentir logo uma brisa da presença do Espírito Santo inundando todo o teu coração, todo o teu corpo. Você vai começar a falar em línguas estranhas. Não fique com dúvida. Quando o filho pede ao pai um pão, o pai não vai dar uma pedra. Quando o filho pede ao pai um peixe, o pai não vai dar uma serpente. Quanto mais os seus filhos se pedirem ao pai o Espírito Santo, Deus lhes dará o Espírito Santo de Deus, que vai te consolar e te ajudar para que você possa ser vitorioso em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Amados, vou falar um assunto polêmico hoje. Vou ser breve, ok? Não fique preocupado. Fique tranquilo. Fique no seu lugar aí. Amém? Mas é um assunto polêmico. Aumente a sua imunidade. Vacinas. Quem quer ouvir sobre isso aí? Lucas capítulo 21. Abre a sua Bíblia comigo aí, você que tem a sua Bíblia. Lucas capítulo 21. Vou falar sobre como você aumentar a sua imunidade. E a vacina para que você possa estabelecer a sua imunidade mais alta. Lucas capítulo 21, versículo 34. As escrituras dizem assim. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de grotonaria, de embliaguez e dos cuidados da vida, e que venha sobre vós de improviso, quer dizer, de surpresa, aquele dia, que eu acabei de falar agora, a volta do nosso Senhor Jesus. Porque virá como um laço sobre todos os habitantes na face de toda a terra. Para vocês não. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que iam de acontecer e de estar de pé diante do Filho do Homem. Glórias a Deus. Vamos orar nessa hora. Precioso Pai, eu te agradeço pela tua palavra. Senhor, unja os meus lábios, Pai. Meu Deus, unja os ouvidos dos teus filhos, Pai. Visita o teu povo com o teu poder nessa noite, Pai. Meu Deus querido, sopra ventos favoráveis, Pai. Ventos do teu espírito, do teu poder, Senhor. Cura corpos enfermos aqui nessa noite, Pai. Eu te agradeço pelo que o Senhor fará no meio do teu povo. Edifica-nos, fortalece-nos. Eu oro e te agradeço no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Urra, abaxuri, areda, candala, abaxuri, candala, abaxuri, candala, abas. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Amados, nós estamos vivendo em dias os quais nós precisamos redobrar a nossa atenção e a nossa vigilância. Nós não podemos baixar a guarda. Os sintomas do esfriamento espiritual, da apostasia, vêm com o vírus dos falsos ensinos, das falsas doutrinas e do afastamento da casa de Deus. Mas hoje eu convido você a dar ouvido a voz do Espírito Santo e a receber tudo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida em nome de Jesus. Nós não estamos num tempo, amados, de brincadeira. Não estamos num tempo de ficarmos em cima do muro. Nós estamos num tempo de decisão, num tempo de escolha. Nós precisamos escolher sermos crentes de verdade. Se você quer servir a Deus, então, meu irmão, minha irmã, jovem, Deus está te chamando, Deus está te despertando nessa hora. Estamos num tempo de decisão. O profeta Joel, no capítulo 3, no versículo 14, ele disse assim, multidões, multidões, multidões no vale da decisão. Porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. As coisas estão se afunilando. As coisas estão se estreitando. Se você achar que tudo o que está acontecendo lá fora é perfeitamente normal, é perfeitamente coerente, então, você não está observando o estreitamento, o cumprimento das escrituras, da palavra de Deus. Deus não quer que nós sejamos pegos desprevenidos. Então, nós temos que despertar. Eu não estou aqui para colocar medo em você. Deus não quer os seus filhos com medo dele. Temor é uma coisa bem diferente. Temor é aquela reverência. Não é só reverência. Temor é aquele desejo ardente no coração, aquela decisão de amar e honrar o Senhor Jesus. Dizer, Senhor, eu faço a decisão de te escolher. Eu te quero em primeiro lugar na minha vida. Porque eu sou o teu filho e eu nasci para a tua glória. e a minha origem vem de ti, no meu DNA, nas células do meu corpo. Tudo indica que eu sou teu filho. Então, eu quero, Senhor, eu quero receber tudo que vem da tua parte. Abençoa a minha ajuda e cumpra a tua vontade na minha vida e na minha família, em nome de Jesus. Quem quer escolher aí honrar o Senhor? Quem quer escolher temer o Senhor Jesus? Oh, glórias a Deus. Para isso, nós precisamos, então, adiantando a mensagem de compromisso com Deus. Irmãos, o Senhor Jesus disse que nós, você vai ser os meus amigos, vós sereis os meus amigos se fizereis o que eu vos mando. João capítulo 15, no versículo 14, não olha agora, não. Então, compromisso é aquela decisão, é aquela escolha consciente por Jesus. Jesus mesmo disse, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, mas para você receber tudo que Jesus conquistou para nós, conquistou para você, você precisa de compromisso com Deus. precisamos tomar essa decisão, precisamos... Irmão, eu já sou uma pessoa que aceitei Jesus há muito tempo, já tenho um compromisso com Deus. Nós precisamos renovar esses votos de fé com o Senhor. Nós precisamos renovar essa aliança. A palavra compromisso, do latim, nem precisava botar essa palavra aqui, mas ia facilitar a nossa compreensão. Significa comprometere, conjunto, prometere, prometer, acordo com outra pessoa. Em outras palavras, conjunto, pro, em favor, misso, a missão. Compromisso com Deus significa que você está junto, em favor da missão. Você não está disperso, não, amados. Nós não podemos ser pessoas, nós não podemos ser pessoas dispersos daquilo que Deus nos chamou. Todos nós aqui estamos debaixo da mesma missão. Todos vocês aqui estão debaixo do mesmo propósito. Nós estamos juntos em favor da mesma missão, que é aquele chamado que o Senhor Jesus colocou para as nossas vidas. Nós estamos aqui nesse mundo para brilhar, para ser luz, para ser o sal que vai salgar essa terra. Esse mundo que já está se perdendo. Pessoas lá fora estão precisando de você. Então nós precisamos desse compromisso com Deus. Não é um fardo o jugo do Senhor Jesus. O jugo é suave, o fardo é leve. Mas precisamos desse compromisso com o Senhor, para que Deus possa usar você, jovem. Posso usar você, mulher. Posso usar você, homem, no seu local de trabalho. Deus vai colocar o seu poder, a sua palavra, na sua boca. E as vidas serem abençoadas aonde você estiver. Os tempos realmente são difíceis. O vírus do medo que está por aí afora. O vírus das circunstâncias difíceis. São falsos ensinos, falsos mestres, falsos profetas. Está se tornando fácil os crentes saírem do caminho verdadeiro. Mas se você colocar os teus olhos em Deus e na sua palavra, amado, você vai estar vacinado através da presença e através do poder de Deus. É um compromisso. É uma decisão. Josué, ele notou que... Ele foi o sucessor de Moisés. Ele notou que o povo estava disperso. E que o povo ainda estava herdando as origens pagãs ainda de idolatria. Porque Ijael, antigo, se envolveu em muitos casos de idolatria. E Josué, ele teve que, por um momento, como líder da nação, ele teve que parar tudo e dizer assim, olha, eu preciso confrontar o povo para uma escolha e para uma decisão. E lá em Josué, capítulo 24, no versículo de número 14, eu vou ler esse versículo aqui porque ele é importante para nós. Diz assim, Agora, pois, ele falando para toda a nação, temei ao Senhor, servi-o com sinceridade e com verdade, e servi ao Senhor. Peguei a primeira parte do versículo e a última parte. O verso 15, ele disse, Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amoreus, em cuja terra habitais, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa. Ele estava dizendo, a decisão que eu tomo é servir ao Senhor. A escolha que eu tomo, olha, é claro que vocês podem servir, se você quiser decidir isso, então ir pelo caminho errado, então tudo bem. Mas eu estou dizendo aqui como líder, o Josué dizendo, como líder da nação, como general, como aquele que foi colocado por Deus, sucessor de Moisés, o profeta em palavras e em obras, um profeta semelhante a Jesus no caso. Ele disse, olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem quer atualizar essa decisão na sua vida hoje? Eu decido hoje continuar servindo ao Senhor. Eu vou dar o meu melhor para Deus. Eu prometo fazer a obra de Deus e receber tudo aquilo. Se você tomar essa decisão, você vai para o céu. Deus vai estar com você. Se Jesus voltar, você não será desprevenido, mas ainda é de quebra, amados. Você não serve a Deus por causa das bênçãos, mas ainda é de quebra. Deus promete abençoar aqueles que o buscam, aqueles que o colocam em primeiro lugar. Mateus capítulo 6, verso 33, ele disse, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas que você está precisando. Qual a área que é? A família? É a parte material? É alguma coisa pessoal com você mesmo? Irmão, você não sabe do que eu estou passando, eu estou numa luta, eu ando com depressão. Se você buscar a Deus em primeiro lugar, tudo aquilo que você precisa vai ser acrescentado na sua vida em nome de Jesus. Deus vai fazer você completo, não vai te faltar nada, você vai sentir a presença de Deus inundando e completando cada área da sua vida em nome de Jesus. Provérbios 3, versículo 9, diz assim, honra o Senhor, honra o Senhor, o verso 10 diz assim, e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto ou de vinho os teus lagares. Quando você escolhe honrar a Deus e buscar a Deus em primeiro lugar, você está se prevenindo, você está se vacinando para que você possa não ser desprevenido nessa vida, para que Deus possa te ajudar em todas as coisas e ainda como recompensa, Deus promete te abençoar em todas as áreas da sua vida. Quem quer essas vitórias de Deus para a sua vida aí? Glórias a Deus. Aleluia. O Salmo 84, versículo 11, diz assim, o Senhor não negará bem algum àqueles que andam retamente. Se você escolhe andar no caminho do Senhor retamente, o Senhor diz, eu não vou sonegar bem nenhum para você. Irmão, está pregando bênção? Está pregando? Não. Eu estou pregando para você compromisso com Deus. Eu estou pregando para você que se você não continuar, não tomar essa decisão de continuar na presença de Deus e se esforçar e dar o seu melhor e buscar a Deus em primeiro lugar e honrá-lo, você vai perder essas bênçãos. Mas quando nós decidimos continuar caminhando na presença de Deus, o Senhor disse, o Senhor não negará bem algum àqueles que andam retamente. Salmo 84, versículo 11. Eu li o final do versículo para poder ganhar tempo. Não só nega bem algum, bem algum é bem nenhum. Você precisa de uma cura? Deus tem cura para o teu corpo nessa noite. Você precisa que Deus te ajude na área material, que Ele abra uma porta para você, que Ele te favoreça. Irmão, mas eu não sou a pessoa mais qualificada. Eu estou dando o meu melhor, mas você não sabe onde eu moro. As pessoas, elas são preconceituosas com a cor da minha pele. Meus olhos não são azuis. Nada disso importa. Quando Deus é por você, quem é que pode ser contra você? Se você tentar se promover, vai ser difícil se manter naquela posição. Você vai ficar estressado, aí vem a depressão, porque estresse é desgastante. Não é normal. Vai trazer doenças para o seu corpo. Mas quando você descansa em Deus e você espera a benção de Deus chegar, quando Deus coloca você na posição de benção e de vitória, quando a promoção vem de Deus, você descansa e ninguém vai tomar aquilo que Deus colocou na sua vida em nome de Jesus. Quem está entendendo aquilo que eu estou falando, diga a glória a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Deus vai te ajudar, meu irmão. O seu tempo que você investe para buscar a Deus não é perdido. Deus vai te dar uma semana vitoriosa. Deus vai ajudar você a concluir os seus estudos. Deus vai abençoar você no seu trabalho. Se você foi mandado embora, não fique preocupado nem ansioso. Deus tem coisas melhores para o teu futuro. Se você saiu daquele, é porque Deus tem uma porta melhor para a sua vida em nome de Jesus. Não vai faltar nada para você. Nosso Deus é o dono de todo o ouro da prata, irmãos. O Pai Celeste de vocês é o dono de tudo e isso que está aqui. O Salmo 50, o verso 10, diz assim, o Senhor dizendo, meu, são todos os animais que estão no campo. Meu, são todas as animais, todos os gatos que estão nas montanhas. Todo esse mundo, todas as riquezas que existem nesse mundo pertencem ao nosso Pai Celeste. Ele está pronto para te ajudar e te abençoar naquilo que você precisar. Então, vamos buscar a Deus? Vem tomar essa decisão aí de buscar mais do Senhor. Não é difícil, irmão. Se você ficar olhando para o mundo, aí vai ser difícil, mas se você ficar olhando para Jesus, você vai andar até por sobre as águas. Você acha que Pedro era melhor do que nós? Não era, não. Foi o discípulo, talvez o personagem mais criticado no Novo Testamento. Criticaram muito Pedro, mas ele foi o único que ousou ficar de pé no barco, todos ficaram sentados, ele ficou de pé sobre a palavra de Jesus. você vai andar sobre a palavra de Jesus, você vai andar sobre as circunstâncias mais difíceis nessa vida. Muita gente vai afundar. A pandemia está lá, muita tempestade, muita gente vai afundar, mas se vocês ficarem com os olhos em Jesus, vocês vão andar por sobre as águas. Tempestade nenhuma vai fazer vocês afundarem. Jeremias, capítulo 29, versículo, o versículo 13 diz assim, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso, todo, todo o vosso coração, todo, quer dizer, coração completo, significa que o teu coração pode ficar dividido, não é? Não acontece isso? Tem gente que tem coração em uma coisa, em outra coisa, tem coração em várias coisas, o coração fica dividido, é isso que a Escritura está querendo dizer aqui, se você buscar a Deus de todo o seu coração, quer dizer, o desejo e o objetivo e o anseio mais profundo do seu coração, é encontrar Deus, é buscar Deus, é receber aquilo que Ele tem preparado para a sua vida, eu não estou falando das bênçãos, você busca o Deus das bênçãos e as bênçãos de Deus vêm depois, amém? Aí você vai encontrar aquilo que você está precisando, tudo aquilo que você precisa, irmão, você não sabe, deixa eu te ouvir, fala com o pastor, fala com o pastor, o presidente, fala com o pastor, o Marcos, mas principalmente fala com Jesus, fala com Jesus, qualquer coisa que você estiver precisando, a resposta está no Senhor Jesus, o Senhor Jesus tem essa resposta aí para dar para você, aí Ele fala no versículo de número, no versículo de número 12, eu li o 13, mas parece que, será que o profeta, eu fiquei pensando, Senhor, acho que o profeta trocou aqui, no versículo 13 Ele diz, buscar-me eis e me achareis quando me buscaram de todo o vosso coração, aí o versículo 12, eu prefiro ler o 12, que parece que o 12 aqui é a resposta, aí diz assim, então me invocareis, é como se fosse a consequência, a resposta, invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, quando você buscar a Deus de todo o teu coração, busque mais, busque mais, abra o teu coração para Deus, Deus vai dar respostas a você, as respostas vão chegar mais rápido na sua vida, a libertação desse mau hábito vai vir logo em nome de Jesus, você vai se ver livre desse mau hábito, esse víciozinho secreto que você tem aí, você se esforça, você se esforça, não consegue né, vai ficar livre em nome de Jesus desse vício amado, porque na presença de Deus, a liberdade, na presença de Deus, os agrilhões, as prisões, são quebradas em nome de Jesus, nenhum poder do mal, nem das trevas, pode resistir, aquele que está na tua vida nessa noite, irmão, o problema não é comigo, é com o meu marido, é uma pessoa na minha família, é o meu filho, eu estou orando por esse ou por aquele, a vitória, a libertação, vai chegar, a salvação vai chegar na tua família, na tua casa, em nome de Jesus, não se desanimem, quem aqui tem orado pela sua família aí, pela sua casa aí, irmãos, eu oro direto, parece que, parece que desde que eu nasci, eu fico com uma constante preocupação, sempre orando, eu ouço o Senhor sempre consolar o meu coração, ele diz assim, creia no Senhor Jesus, você não acreditou? Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, vocês, cada um de vocês, é cada um de vocês, é a porta, é a avenida aberta para a salvação de toda a tua família, Deus vai salvar mais na tua família, continue orando, quem tem orado pela sua família aí, continue orando pela sua casa, continue orando pela libertação, continue clamando pelos seus entes amados, salvação está entrando na tua família em nome de Jesus amado, aquela pessoa com vício, está prestes a ser liberta pelo poder do nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, então vamos aqui já para terminar a mensagem, dá para vocês aqui, quais são, o que você deve fazer, qual é a vacina para que você possa, é, estar prevenido, aumentar a sua imunidade espiritual, peguei vocês, né, meu assunto é a palavra de Deus, eu aprendi alguma coisa da palavra, o outro assunto deixa para outras pessoas falarem, para você aumentar a sua imunidade espiritual, porque a frieza espiritual está lá fora, mas você tem a vacina através da palavra de Deus e através do sangue de Jesus, olha, todo mundo sabe o que tem que fazer, quando uma pessoa quer emagrecer, quer ficar com o seu corpo saudável, ela sabe do que tem que fazer os exercícios, fazer uma caminhada, cada um na sua idade, não é verdade? Mas muitas vezes não faz, nós também sabemos muitas vezes aquilo que nós temos que fazer para nós termos a nossa saúde espiritual prevenida e atualizada, mas muitas vezes nós não fazemos a questão toda é você fazer isso ali, então eu vou falar algumas delas aqui para nós, aqui ó, número um, você precisa de doses diárias da palavra de Deus, elas vão ser muito necessárias para que você possa ter a sua saúde espiritual totalmente em dia em nome de Jesus, sem a palavra de Deus, a sua vida não será completa, você vai ser um crente doente, você vai ser um crente com a imunidade baixa, Satanás ele vai, ele anda ao teu derredor procurando quem possa tragar, se você não buscar a Deus, se você não ler a sua palavra, não estudar as escrituras, sua imunidade vai ficar baixa, então você precisa de doses diárias da palavra de Deus, venha para os estudos bíblicos, ouça a palavra de Deus nos cultos, na sua casa também, pegue as revistas ou as pregações que vocês anotarem dos pastores aqui e dá mais uma revisada, leia um livro recomendado pelo pastor e você vai continuar se fortalecendo com a palavra porque a promessa de Deus são os ingredientes para cada necessidade que nós temos na vida, segundo a Pedro capítulo 1 versículo 4 diz assim, ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas para que por elas fiqueis participantes, olha isso irmãos, olha isso, fica calmo, está acabando já, participantes da natureza divina, olha só, vocês são participantes da natureza divina, como é que é? deixa eu ver de novo, deixa eu conferir, confere na tua Bíblia, não engole tudo que os pregadores falam não, eu não estou dizendo para você não confiar, mas faz igual os crentes de Bereia, lá em Atos, já viu os crentes de Bereia? Paulo falava, aí eles iam lá, deixa eu ver aqui, deixa eu verificar, é isso mesmo, os pastores não vão achar ruim, nós vamos gostar disso, e aquele ali, irmão, ele confere mesmo, aquele jovem lá, marca mesmo na Bíblia, com as promessas de Deus na sua vida, você atualiza de você ter essa realidade de você ser participante da natureza divina, você não é um perdido não, irmão, está ali, eu vi um adesivo num carro outro dia assim, paciência, eu sou só um pecador perdoado, um pecador miserável perdoado, não, 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 você não é só um pecador perdoado, não, você é uma nova criatura em Cristo Jesus, coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, você foi recriado no seu espírito, você nasceu de novo, Deus colocou dentro de você o seu espírito, a sua palavra, o seu poder, a sua unção sobre a sua vida, número dois, oração, você precisa orar, imagina que uma pessoa quando está resfriada, qual a primeira coisa que ela faz? Antes de você ir no médico, antes de você fazer qualquer coisa, antes de você pesquisar lá no doutor Google, antes de você fazer qualquer coisa, o que você faz? Você corre lá e toma a vitamina C, o primeiro espirro, às vezes nem é gripe, aí você corre lá e toma a vitamina C, que aumenta a sua imunidade, você toma a vitamina D3, que vai aumentar a sua imunidade, ou então você fica 10 ou 15 minutos no sol, que vai aumentar a sua imunidade também, o que você faz também na vida espiritual? quando vem uma luta, tentando te afrontar um desânimo, você dobra os seus joelhos e começa a falar com Deus, igreja vitoriosa é a igreja que ora, você vem para a oração, você coloca a sua família para orar, faz uma oração na sua família, irmãos, culto doméstico pode ser até 15 minutos, já está válido, amado, ora, nós precisamos orar, precisamos buscar a Deus, porque é isso que funciona, é a oração que vai funcionar, quando você ora a Deus, quando você fala aqui, o que você não percebe, que Deus está ouvindo lá no céu, as tuas orações em nome de Jesus, olha só, vacina número 3, tudo isso aqui é uma coisa só, mas o terceiro item, adoração, um crente ele nunca será saudável espiritualmente, se ele não adorar a Deus, e para isso, eu digo que você deve estar na casa do Senhor, existe hoje uma doutrina lá fora, e muitas pessoas que fazem vídeo na internet, que não são autoridades para falar da palavra de Deus, mas querem falar também, estão lá falando e dizem, não precisa ir para a igreja, para que ir para a igreja, você pode ficar aqui, você pode ficar ali, e tudo mais, amados, olha só, não vamos modificar, desde o início, os primeiros discípulos se reuniam juntos, se você quer ter uma vida espiritual saudável, se você quer estar de pé no dia da volta do Senhor Jesus, para que o seu espírito, ele esteja um com o Senhor atualizado toda semana mesmo, então você precisa de uma vida de adoração, para isso é bom você estar, você comparecer na igreja, o remédio é o comparecimento na igreja, deixa eu ler esse texto aqui com você, eu sei que eu vou ler o versículo todo, mas seria bom você ouvir, eu sei que você já conhece, Hebreus capítulo 10, verso 24, e o 25 diz assim, 24, e consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor, e as boas obras, digam glória a Deus, digam graças a Deus, pode glorificar Deus, amados, não tem uma placa ali proibida, não, pode, quando você falta o culto, quando tu falta o culto, você está deixando de ter consideração com o teu irmão, quando você vem para o culto, você está ajudando outra pessoa, só de você estar sentado aí do lado, você ajudou essa pessoa que está aí, aí olha para esse irmão aí, você já chegou aqui, você já ajudou, consideremos-nos uns aos outros, e nos estimulemos em amor, e as boas obras, verso 25, estou acabando já, não deixando a nossa congregação, nossa igreja, como é costume de alguns, antes, ademoestando-nos, quer dizer, se for corrigir, se for dar uma palavra de encorajamento, vai com amor, corrija com amor, e tanto mais quanto, vedes, que se vai aproximando aquele dia, olha, tanto mais que vedes, que vai se aproximando aquele dia, então quando você vem para a igreja, você está se prevenindo, para que você possa fazer parte, daqueles que vão ser arrebatados, irmão, se eu ficar em casa, eu vou ser arrebatado também, eu falei, irmãos, olha só, o que a palavra de Deus tem para nós é isso, nós devemos congregar, devemos honrar a Deus, devemos fazer, tudo aquilo que está prevenido na palavra, devemos dar o nosso melhor, para que nós possamos contar com as bênçãos de Deus, nos tempos difíceis que nós estamos vivendo, e como diz no final do versículo aqui, que eu acabei de ler aqui, e todas essas coisas que iam de acontecer, para que você possa estar de pé, diante do filho do homem, amém? Então, recebe essas vacinas na tua vida aí, meu irmão, recebe essa vacina espiritual, o estudo da palavra, doses diárias da palavra, a vitamina da oração, ore, fale com Deus, adore a Deus também, quando você adora, como os irmãos estavam fazendo aqui, é o louvor, mas se você está adorando, está tirando lá de dentro, é a adoração, você está respirando a atmosfera do céu, você sabia que no céu tem uma atmosfera, e a daqui de baixo é diferente? Porque são frequências diferentes, quando você ora, quando você está orando sério, você está inalando a atmosfera do céu, você está ficando diferente, você está ficando mais parecido, conforme, quando você estiver lá, quando você está adorando a Deus em espírito e em verdade, não é só, quando você está só imitando o outro, não, mas quando você está adorando a Deus mesmo, você está respirando a atmosfera do céu, e está se tornando cada vez mais parecido com o Senhor, amém? Adore a Deus, busque a Deus, honra o Senhor, para que você possa estar totalmente imunizado, totalmente guardado por Deus, Satanás vai vir com as suas setas, vai vir tentar os seus ataques, mas não vai conseguir contaminar você, amado, não vai infectar você, porque você vai estar coberto com o sangue de Jesus, protegido com a palavra, com a oração, com a comunhão no meio da igreja, com a adoração, e o sangue de Jesus sobre a sua vida, em nome de Jesus, quem recebe essa palavra do seu coração, diga a glória a Deus, tenha um aplauso, louvor ao nome do Senhor nessa hora, aleluia, que Deus abençoe a sua vida grandemente, se coloca de pé que eu quero orar por você, vou passar para o pastor já, a minha intenção ali era 30, mas acho que deve ter uns 35, na conta ali, fecha os olhos que eu vou orar por você agora, você não vai desistir, você não vai recuar, você vai se manter firme, é quando a nossa vitória já está ali na frente, Satanás nos bombardeia mais, quando a tua vitória está para chegar, às vezes nós não enxergamos o que acontece no mundo espiritual lá, mas quando você, repara-se no nisso, quando você acaba de receber uma grande bênção, aí você fica muito alegre, Satanás te ataca lá, quando você tem uma bênção grande para receber, o diabo sabe, ele te ataca, para tentar te desviar de receber, ou te entristecer antes, não sai do caminho, a tua vitória está chegando, e vai ser grande em nome de Jesus, vai ser assim, irmão, vai cair assim, uma bomba lá do céu de vitória, na tua vida, você vai dizer, ou glória a Deus, é Deus mesmo, é Deus mesmo, a vitória de muitos de vocês está chegando já, fecha os olhos agora, que eu vou orar agora, fica ligado com Deus, Pai querido, Senhor, eu me revisto da tua autoridade, Senhor, o Senhor disse que nós teríamos autoridade, para pisar serpentes e escorpiões, eu me revisto dessa autoridade agora, Pai, meu Deus, eu me levanto agora, Senhor, contra todo o mal, que está tentando, Senhor, oprimir essa pessoa, que está aprisionando essa pessoa, fica ligado com Deus aí, meu irmão, fica ligado com Deus, eu me revisto agora, Pai, do teu poder, Senhor, meu Pai querido, meu Deus, eu ordeno agora, esse mal, Senhor, meu Deus, que está travando contra a vida dessa pessoa, eu te digo agora, Satanás, eu te desmascaro agora, eu ordeno a você, que está tentando destruir essa pessoa, que está colocando esse sintoma, essa mentira do inimigo, eu te digo agora, Satanás, pega esse mal agora, eu te desmascaro agora, eu ordeno agora, que toda, toda a tua ação, seja totalmente neutralizada, em nome de Jesus, eu ordeno agora, que esse mal seja paralisado, e possa cair por terra, ordeno agora, que essa montanha monte, monte da falta, monte da doença, monte da depressão, monte da crise na família, eu te ordeno agora, ergue-te, lança-te no mar agora, em nome de Jesus, levanta as suas mãos, para o céu comigo, bem alto, ora assim, diga assim, meu Deus e meu Pai, ora com fé, diga, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor, pelo teu amor, me ajuda, me dá força, me dá graça Pai, me orienta, diga, abençoa minha família, abençoa minhas decisões, envia os teus anjos, para me ajudarem em tudo, faça a tua vontade, na minha vida, diga Pai, aumenta a minha imunidade, espiritual, me protege de todo o mal, toda a seta do inimigo, eu te louvo, eu te bendigo, em nome de Jesus, um amém bem forte, digam, amém, vamos aplaudir o Senhor, mais uma vez, aleluia, o Senhor, Legenda Adriana Zanotto